Sabia que nos últimos cinco anos o número de praticantes de musculação cresceu 50% aqui no Brasil? O dado faz parte de uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde todos os anos para avaliar os fatores de risco e proteção para doenças crônicas aqui no país. Outra informação que também deve ser comemorada é que o número de brasileiros que praticam atividade física regularmente cresceu 12,6% nos últimos cinco anos. A caminhada é a modalidade mais popular e é a preferida por 33,7% dos entrevistados. A musculação vem em segundo lugar na preferência dos brasileiros. Isso é muito bom porque a modalidade proporciona inúmeros benefícios para a saúde dos seus praticantes. A enfermeira Erika Simone é uma das brasileiras que começaram a praticar musculação nos últimos anos. mudou de hábitos alimentares e desde então só comemora os resultados conquistados a cada dia. Eu sempre tive durante muito tempo um problema de sobrepeso e era muito irregular na atividade física. E aconteceu algo bem interessante esse ano porque nós tivemos um período da quaresma e para mim o meu jejum era vir para a academia todo dia porque eu faltava muito à academia. Então os professores aqui me puxaram. Erika, vamos fazer uma avaliação. E daí eu comecei a ser acompanhada por alguns professores e mais próximos. E sempre quis emagrecer com saúde. Então emagrecer com saúde, muitas vezes as pessoas fazem com alimentação errada ou só exercício aeróbico. E o benefício da massa muscular é muito importante através da musculação. Porque a mulher, por exemplo, ela vai evitar a osteoporose. E assim, eu sou enfermeira, eu lido com paciente, lido com atenção psiquiátrica. Então eu preciso estar com os músculos bem ativos para poder dar conta do meu trabalho. E como eu falo aos professores, é aqui onde eu recarrego minhas baterias. E aí de agosto para cá foram 14 quilos. Não tem um processo de flacidez porque foi com um profissional orientado, com atividade física. E eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade. O universitário Ricardo Urbano veio para ganhar massa magra e também comemora os resultados. Comecei a malhar primeiramente porque eu era muito magro. Eu sempre pratiquei esporte, sempre gostei disso. Eu queria ganhar um pouquinho de corpo. Há quatro anos atrás, mais ou menos, eu rompi o ligamento do joelho. Então precisei realmente fazer musculação para fortalecer o ligamento. E desde então o cara pega gosto pela academia, fica vindo sempre que dá. O cara força um pouquinho a barra também nos dias que não quer vir e vem. Eu acho que o importante é isso. Você está tratando da saúde, está se mantendo aí o verão chegando. Muito importante isso também. No passado, a musculação era praticada mais por pessoas como o Ricardo, que queriam ganhar músculos e definir o corpo. Quem precisava emagrecer priorizava as atividades aeróbicas, como caminhada e corrida. Hoje é diferente. Estudos já comprovam que a musculação proporciona resultados mais eficazes no que diz respeito à redução da gordura corporal. Talvez essa seja a explicação para o aumento do número de praticantes do sexo feminino. De 2012 para 2013, o percentual de mulheres que fazem musculação superou o dos homens. A atividade é praticada por 19,56% das mulheres fisicamente ativas e por 18,46% dos homens. Hoje em dia as pessoas têm que saber diferenciar o que é emagrecer e o que é perder percentual de gordura. Então, assim, tem muitas pessoas que fazem corrida, que fazem caminhadas, exercícios de longa duração, de exercícios contínuos e acham que emagrece, mas na realidade está perdendo uma ação muscular. Então, a musculação traz exatamente esse público, as pessoas que sabem que precisam ter a melhora da composição corporal e a perda de gordura. Mas os benefícios da prática da musculação vão além do emagrecimento. Em relação a idosos, a prática da musculação é eficiente em questão da prevenção, de osteoporose, de artrose, dos diabéticos também, pressão arterial, condicionamento físico, para a qualidade de vida, não só estética. Hoje em dia as pessoas não procuram somente pela estética, mas pela qualidade de vida, pelo bem-estar. Hoje a maior desculpa das pessoas é a falta de tempo, é o sedentarismo e é isso que vai matar as pessoas, porque eu como enfermeira na sala de aula, lá no ANP, a gente já discutia com os alunos e nós profissionais de saúde temos que sermos os primeiros a dar o exemplo. Não é fácil no início, mas é maravilhoso, porque é uma vitória, né? Você, junto com excelentes profissionais, um excelente espaço, né? E daí você vê não só a sua vida transformada, mas as pessoas que trabalham com você, no caso meus pacientes. Não sai nunca mais aqui da sala da musculação? Não, isso é investimento, porque saúde é investimento.